Olá amigos da Vila, há 11 anos invadimos a tua rede social pedindo a tua ajuda, a tua generosidade, a tua caridade. E nós estamos aqui hoje, no dia de São José, estendendo a mão até você, em nome dos 73 especiais que Deus nos confiou aqui. Nós estamos passando um momento tão difícil no Brasil, nós estamos vacinados já, mas tem uma nova variante, assombrando a gente, assombrando o Brasil, e nós estamos gastando muito com o IPI. Nossas doações caíram muito, e nós temos alguns números para mostrar para vocês. Essa caixa de luva que a gente comprava em 2019, a 11 reais, hoje ela custa 89 reais. E nós gastamos aproximadamente 10 a 15 caixas por dia. Essa máscara que eu estou usando, nós compravamos em 2019 a 11 centavos a unidade. Hoje ela custa 58 centavos a unidade. E gastamos aproximadamente 100 dessas máscaras por dia. Então estamos aqui estendendo nossa mão até você, pedindo que você leve esse...